Uma espada forte e fácil de pegar, no Bloxfruits. Molizani, quero pegar a Midnight Blade para a minha coleção de espadas. Eu acho uma espada muito bem de boa de obter, mas muitos não conhecem ela, então é legal. Dá like salvo o vídeo para não perder ele. A Midnight é outra espada que comba bem com a Fruta Buda. Mas sinceramente é mais para você ter ela na sua coleção de espadas do que você tentar usá-la. Porque existem opções melhores, caso você já tenha a Sabre V2, por exemplo. Por outro lado, as skills da Midnight são bem bonitas. Uma delas é lançar um portal azul se dissipando no ar. Eu achei muito da hora isso. Para pegá-la, é bem simples. Você vai falar que o NPC El Admin, que fica dentro do navio amaldiçoado, em um dos quartos de dormir, lá dentro. Ele irá te cobrar 100 ectoplasmas. Esses ectoplasmas são dropados de qualquer NPC que fica dentro do navio. E são bem fáceis de dropar. Quando juntar a 100, vá até o NPC El Admin e troque pela Midnight Blade. Pronto, agora você tem mais uma espada na sua coleção. Qual o look?